Tá rebocado meu cumpade, como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro ciste e é retado, e tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo A Arapuca está armada, e não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco de rato, de rato você tem que transar O liro muito com o planeta, o planeta como um cachorro eu vejo Ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no saco A civilização se tornou tão complicada, que ficou tão frágil como um computador Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles Como o rei faz só, o rei faz só descobriu o... Tem vários Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles Com só palito para o motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galhos Sem saber que é lá no tronco que tá o Coringa do Baralho O meu compus fez ouro de tolo Os imbecis me chamaram de profeta do apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do Egris Hoje a gente já nem sabe De que lado tão certos cabeludo Tipo estereotipado Se é da direita ou da traseira Não se sabe lá mais de que lá Eu já passei por toda a religião Filosofias, políticas em luta Mas aos onze anos de idade Nino precoce, galera Mas aos onze anos de idade Rádio desconfiava da verdade A ver solo Acredite que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva da música popular brasileira Pois a única linha que eu conheço É a linha de empinar uma bandeira É outra É outra É outra Eu acho que eles keluaram Tchau É outra É outra